Fala, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Victor Gader e hoje, às 16h30, na Serrinha vai rolar a bola para o clássico Goiás e Atlético Goianiense. O segundo jogo nessa Série A, entre os dois times, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Como é que essas duas equipes vão chegar? Como é que elas vão entrar em campo hoje? Vem comigo, vamos conversar sobre o assunto. É, torcedor do Dragão, dá pra se animar bastante com o jogo de hoje. Afinal, na Serrinha, o Atlético Goianiense tem mandado bem os jogos. As últimas quatro partidas foram quatro vitórias, com 10 gols a favor e apenas um contra. Então, é sim um jogo pra se animar, porém, é importante ter bastante cautela, porque o Goiás é um time bastante competente, jogando na retranca. O Atlético Goianiense provavelmente vai propor o jogo. Ele deve fazer isso por conta da sua escalação, que inclusive vou falar mais tarde. Porém, o Goiás tem conseguido retirar bastante pontos de alguns times aí. Por exemplo, a última rodada, venceu o time do Atlético Mineiro em Minas por 1x0. Conseguiu segurar o Atlético Mineiro de todas as formas. E conseguiu arrancar os pontos dele e trazer três pontos importantes para o Esmeraldino. Hoje eles estão na décima primeira colocação. E com certeza eles vão fazer de tudo para segurar o Atlético Goianiense, que por obrigação pela situação que está no Z4, vai ter que sair para o jogo. Vai ter que ir para cima, vai ter que tentar propor o jogo. Agora, falando nisso, falando no Goiás, como é que eles vão vir para esse jogo? Vamos conversar sobre isso. Como eu havia comentado, o Goiás está na décima primeira colocação. Eles têm 29 pontos. Eles vêm de uma vitória, um empate e uma derrota. A derrota, três rodadas atrás, foi para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 3x0. Depois disso, eles empataram com o Havaí 1x1 na Serrinha. E saíram para jogar contra o Atlético Mineiro na última rodada, na próxima, na rodada passada. E como eu comentei, eles ganharam de 1x0, num jogo onde eles fizeram uma retranca monstro. Mas conseguiram sair de lá com o resultado. Agora, nesse jogo contra o Atlético, muito provavelmente eles também vão jogar recuados. Afinal, eles estão com uma trinca de volantes e meias que estão designados a fazer uma marcação mais forte. A escalação deles, basicamente, é Tadeu no gol. Nas laterais, eles vão com Maguinho e Sábio. Na zaga, Caetano e Reinaldo. E aí vem o meio, bem fechado, com Matheus Salles, Auremir e Diego. E daí, no ataque, eles devem estrear a contratação mais recente deles, que foi o Marquinhos Gabriel, que veio do Criciúma. Ou então, podem iniciar o jogo com o Dada Belmonte, e mais na frente, Vinícius e Pedro Raul. No Campeonato Brasileiro, o Goiás tem 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Um saldo de menos 5. Lembrando que o Atlético Goianiense tem 5 vitórias apenas e um saldo de menos 12. Mas e o Dragão? E o Atlético Goianiense? Como é que entra em campo hoje na Serrinha? Bom, durante a semana tivemos várias entrevistas de vários jogadores, e todos eles tiveram o mesmo discurso. Pregaram a união do grupo, disseram que estão com o Jorginho e estão todos unidos pelos objetivos do Dragão. Classificação na Sul-Americana e sair do Z4 o quanto antes. E é importante não só que isso seja dito, como que seja realizado também dentro de campo. O jogo de hoje é fundamental para isso. Lembrando que dá sim para o Atlético Goianiense sair da zona de rebaixamento nessa rodada, e eu já falei sobre isso, vai estar aqui no vídeo aqui em cima, beleza? Vou deixar um card aqui para vocês, ou ali, não sei. Enfim, vai estar no card aí para vocês, vocês podem ver a análise que eu fiz durante a semana, e claro, lá também tem essa informação para vocês entenderem como o Atlético Goianiense conseguiria sair no Z4 nessa rodada. Obviamente exige uma combinação de resultados, mas não é tão difícil e nem improvável, beleza? Depois confere lá para você entender. Mas é a escalação, como é que ele vem em campo de fato? Vamos lá passar a escalação do Atlético Goianiense. O Jorginho armou o time com o Renan no gol, nas laterais Reiner e Arthur Henrique, Dudu está no banco, na zaga o Klaus, e no lugar do Lucas Gasal, que foi expulso no último jogo, entra o Wanderson, beleza? No meio de campo, aquela trinca, já conhecida, Marlon Freitas, Baralhas e Jorginho, voltando de contusão, já está recuperado, deve vir a campo, deve sair como titular. No ataque, deve ser Ayrton, o Elton Rato e Luiz Fernando. Essa é a formação que o Jorginho vai a campo contra o Goiás na Serrinha. Nas últimas três partidas, o Atlético Goianiense venceu um, foi contra o Bragantino, 2x1, no Ascioli, empatou contra o Botafogo, fora de casa, por 0x0, e empatou contra o Cuiabá, no jogo de domingo passado. Aquele jogo difícil, ruim de lembrar. E assim, o Atlético está três jogos, sem perder, o que já é alguma coisa, né? Mas, continuamos na zona de rebaixamento. O time está na 19ª posição, com 22 pontos, e um saldo de menos 12, como eu havia comentado antes, que é algo preocupante. Lembrando também que o Atlético tem apenas cinco vitórias. Cuiabá, Havaí e Curitiba, que estão logo acima do Atlético na tabela, todos eles já possuem seis vitórias. Só uma informação, o Atlético Goianiense divulgou a parcial de vendas dos ingressos para o jogo contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana, que acontece na próxima quinta-feira, dia 1º, às 21h30, lá no Serra Dourada. Até o momento, já foram vendidos 13.030 ingressos. A carga para os torcedores do Atlético é de 31 mil, e os outros 6.500 ingressos são para os torcedores do São Paulo. O ingresso está sendo vendido a R$ 25,00 a meia, e a inteira R$ 50,00, e isso para o torcedor do Atlético, que estiver com a camisa, e para o time do São Paulo, a meia R$ 75,00, a inteira R$ 150,00 as cadeiras. Beleza? Então, assim, nesse ritmo, muito provavelmente, a carga total de ingressos será vendida. Nós estamos aí no sábado, e o jogo é só na quinta. Então, muito provavelmente, o Atlético vai conseguir lotar o Serra Dourada para essa guerra contra o São Paulo na zona americana. Então é isso, galera. Lembrando que o jogo é às 16h30, e terá transmissão exclusiva do Premier. Beleza? Vou tentar soltar para vocês a análise e o pós-jogo, o quanto antes. Assim que terminar a partida, já vou fazer a gravação do vídeo, já vou tentar postar o quanto antes para vocês. Deve sair à noite, ou no máximo, no domingo cedo. Beleza? Além disso, galera, só uma última informação, o link para a compra de ingressos do jogo contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana, se encontra aqui na descrição. Então basta que você dê uma olhadinha aí, e clique lá no link para você poder comprar o seu ingresso para o jogão que vai rolar na quinta-feira. Beleza? Um abraço a todos, do torcedor atleticano.